Pode ir, gente, vamos lá. Furou, 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 furou. No vídeo de hoje nós vamos usar um jato super poderoso para cortar objetos. Isso mesmo? E nós vamos começar por essa... Cara, se esse negócio tivesse ligado, isso ia ser uma pressurpa do meu braço. Me dá aqui. O Lucas tá querendo te dar banho. Hoje é sábado. Hoje não é sábado. Não é sábado. Gente, nós vamos começar por essa banana. Isso. E ninguém vai ser bobo de segurar a banana na mão, né? É, né? Coloca o João para segurar. Não, nós vamos usar... É, coloca assim na cabeça do meu pai. Vem pensar. Vem pensar. Vem pensar. Vem pensar. Aí eu vou ter que fazer assim rapidão. Ó, nós vamos usar essa máquina aqui para poder cortar os objetos. Aqui, já dá. E de plateia, temos um cocô. Não é piti, não. É um ganizézinho. Ganizé. Você vai querer cortar? Vou. Beleza, então o Lucas vai ser a primeira pessoa a fazer o teste cortando a banana. Será que vai dar certo? Vamos ver agora. Isso, só pera, pera, para, para. A banana caiu. Para. Deixa eu ver, pera aí. Essa ideia de vocês eu acho que não vai dar certo, não. Não, quem vai segurar a banana? Eu. Ô, Lucas. Pera aí, pera aí. Não, não. Agora vai. Agora vai. Pode ir, Lucas, vai. Tá muito perto, cara. Arreda, vai. Isso, vai. Nossa, deixa eu ver. Cara, cortou a banana toda. A casca dela vou longe. Joga a banana depois para a galinha. Para o cocô. Vamos ver. Não. Esse já cortou. Cortou na hora. Ela deu a banana. Essa é cocô. Deixa eu dar para o cocô comer. Toma, cocô. Pode comer um pedacinho. Pode comer. O próximo objeto vai ser este rolo de papel higiênico. Vamos ver, então, galera. Se o jato corta. Eu acho que já corta. Já está até derretendo. Será que corta? Eu acho que vai derreter ele. Vai, Bruno, não. Eu vou cortar. Eu vou tentar cortar dessa vez, Zé. Vai lá. Vamos lá. Vamos ligar a máquina. Eu acho que vai derreter. Arreda aí, Lucas. Arreda aí. Arreda, Lucas. Vamos lá, galera. Eu coloquei essa madeira aqui para segurar, porque senão eu não ia segurar, não. Vamos lá. Vê que a madeira corta. Isso. Cara, vai cair de tudo. Partiu o rolo de papel no meio. Mas o rolo é fácil. A madeira é assim que jogou até a máquina no chão. Vamos usar essa bola de máscara, então. Deixa eu ver, Lucas. Dá para fazer uma bola agora. Vai, vai. Vai ficar de bolinha. Fica daí, Lucas. Queimadinha. Pega. Vai, Luquinha. Não, é duro. Joga. É duro. Deixa eu desligar a máquina. Espera aí. Vai, Joãozinho. Bola. Bola, cabeceia, cabeceia. Eu também. Você cabeceia. Nem pensar. Gente, ficou durona. Você está ficando a pessoa. Isso aí que fez eu lembrar que na escola eu brincava, era com bola assim. Assim? Aham. Pega de novo, Lu. E... Joga a bola. Lucas, está precisando de mais feijão, hein? Está precisando. E... E... Boa, boa. A massinha... Eu ia fazer teste com a massinha, mas a massinha... A gente sabe que ela corta de primeira. Ah, você não sabe, mas está bom. Você quer fazer o teste? Ah, vamos fazer, né? Vai lá, então. Joga lá. Vou deixar aqui, apoiado. Experimento tem que usar tudo. Ó, deixa eu colocar aqui. Então, Lucas, você vai ativar. Deixa eu colocar a bola de papel ali também. Fica lá no seu lado. Fica no seu lado. Pode ir, pode ir. Eu vou tentar acertar de longe. Vai, de longe. O jato espalha de longe, vai. E a bola já caiu. Cortou a bola hoje. Cadê? Aqui. Não, ficou gosmita. Olha aqui, ó. Deca. Agora ficou nojenta mesmo. Eu já ia passar a bola aqui assim, ó. Eu vou tacar, ó. Deixa aí. Eu... Eu... Cadê ela? Evaporou? Sai lá no pedacinho, ó. Os alienígenas abdiciram, eu. Ó, gente, ó. Nossa massinha. Ó. Eca. É. Ficou logica. Galera, agora vamos testar um balão cheio de água e ver a pressão do jato. Isso mesmo. Se ele varar do outro lado, furando, esse jato realmente é forte. Vamos ver lá. Vamos testar primeiro ele sem aquele trenzinho lá. Vai, vai. Que ele pôde. Viga aí pra ver, então. Ó, dá pressão, mas não dá tanto. É, é, é. Não estoura o balão. Não estoura. Vamos ver. Estoura não. Agora vamos ligar a máquina, Lucas. Ponta pra lá. Ponta pra lá. Eu vou segurar o balão na mão. Vai, liga o jato primeiro. Pode ir, Lucas. Gente, vamos lá. Na hora. Não deu nem tempo. Cara, não deu nem tempo. Eu nem vi. Eu vi só um pouco. Eu só vi um trem. Vamos pegar algo mais poderoso, então. O que é poderoso? Nós temos essa bola aqui, que é a câmera de uma bola bem resistente. Eu vou segurar novamente. Lucas. Cuidado com a minha mão. Pô, lá, galera. Gente, não testa esse jato segurando, tá? É. É. Eu tô testando porque eu sei que ele não vai me machucar. Ah. Vai, Lucas. Pode ir. Ah. Furou, 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 furou. Furou? Furou o quê? Uh. Realmente, esse jato, ele era mentido. Cara, é poderoso demais. E a bolinha? Uh, que legal. O que agora você tem uma toca? Coloca aí. Coloca aí. Deixa eu ver se serve como um toque de inatação. Ele não precisa mais de toca pra piscina, é ele? Ah, meu Deus. E essa bola suja, ele põe no cabelo. Não é tão suja, não. A bola tá suja por dentro? Como ela vai ficar suja por dentro? O cocô fez cocô. Não fez, exato, não. Ela tava limpa. Ó, o dentro tá limpa, galera. A bola estourou muito fácil. Eu não vou arriscar ficar com a minha mão na frente daquele jato. Então, eu peguei a luva. É, não vai dar certo, não. É. O que nós vamos agora usar, Lu? Pó colorido. Gente, eu vou segurar esse pacote de pó colorido e vamos ver se ele vai furar, cara. É isso. Essa embalagem é muito resistente. É. Só que eu vou de luva, não sou bobo. É. Vamos lá, então, Lu. Ó, eu vou segurar aqui e o Lucas pode tacar o jato com toda a força. É isso. Ó. Assim não tem pressão nenhuma. Não. Ah, você não ligou lá ainda, não. Liguei, não. Pode ir? Pode ir. Pra lá. Vai, espera, espera. Mira pra lá um pouco. Depois você mira aqui. Cara, eu... Pra lá, pra lá. Tá pegando a luva. Ó, o Lucas quase me acertou, cara. Deu certo, não. Cara, mas frisou o pacote todinho. Como assim frisou? Frisa! Marcou. Jumbo. Olha aqui. Vai, taca mais um, taca mais um. Vai. Cara, esse pacote é interessante. Cara, para lá, furou. Cara, furou o pacote. Olha aqui. Furou. Gente, esse jato... É bom colorir a máscara. Taca mais um, Lu. Taca mais um pouquinho. Taca mais um pouquinho. Vamos ver, né? Tá. Esse jato realmente é pressão. De longe, de longe. Tá bom, tá bom. Encheu de água. Encheu de água. Galera, tá feita a bagunça. Realmente, tudo que nós pegamos aqui, que era super resistente, foi furado. É, meu amor. É, pai, pai. Vamos deixar a minha mãe aqui. Deixa ela limpar a bagunça. Nem pensar. Nem pensar. Vamos voltar aqui. Nós fizemos a experiência. Ela agora se divirta juntando as negócios. Não, eu não tô indo. Tchau, gente. Se inscreva no canal e deixa seu like. Não, não. Vamos voltar aqui. Tchau. Lucas, João, eu não vou limpar nada não, hein? Tchau. Tchau.